A LifeZone traz para você a mesa de inversão, uma super novidade para você aliviar as tensões do dia a dia e manter o bem-estar. Apenas 10 minutos por dia da terapia de inversão melhora sua circulação sanguínea e a postura. A posição invertida auxilia no alongamento e na descompressão da coluna, aliviando as dores nas costas. E não se esqueça, antes de trabalhar com a mesa de inversão, vem aqui e ajuste a sua altura e depois prenda os seus pés. A mesa de inversão também é ideal para ser usada após os exercícios, evitando rigidez e dores nos seus músculos. Uma terapia inovadora para você cuidar do seu corpo como ele merece. Ganhe qualidade de vida com a mesa de inversão LifeZone. Antes de praticar qualquer atividade física, não se esqueça de consultar o seu médico. Tchau!